E tem notícia urgente da madrugada, a polícia libertou há pouco três pessoas que eram mantidas em cativeiro em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um criminoso acabou baleado. Abraão Ramos, ao vivo, tem as informações. Diga lá, Abraão. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos ao vivo aqui no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, local em que os policiais militares da rota, o grupo de elite da polícia militar, eles acabaram de estourar o local que serviu como cativeiro para três caminhoneiros que foram sequestrados. Há pelo menos três dias esses homens ficaram em poder destes criminosos. Os policiais intensificaram, receberam a informação dessa situação de sequestro, intensificaram o patrulhamento aqui nesta área e conseguiram chegar a este ponto, um local de difícil acesso. Como nós vemos, iluminação precária, barracos com madeiras, lonas, plásticos, enfim, uma situação muito precária. Mas graças à ação destes policiais militares, esse cativeiro foi estourado. Dois homens foram presos, 19, 20 anos de idade. As vítimas sofreram aí um prejuízo de cerca de 15 mil reais, porque os familiares chegaram a pagar alguns valores para os sequestradores. E olha só o exato local em que funcionou esse cativeiro. Como eu disse, as vítimas ficaram pelo menos três dias em poder dos criminosos. Aqui, um barraco em uma situação extremamente deplorável. A área está sendo preservada para a realização da perícia. Mas aqui nós podemos mostrar a situação. Muito lixo, uma situação bem difícil. E nós vamos conversar já com o tenente Pimentel, policial militar da Rota, justamente para trazer mais detalhes sobre o desfecho dessa ocorrência. As vítimas foram liberadas sem ferimentos, obviamente abaladas psicologicamente, e dois criminosos acabaram sendo presos. Tenente Pimentel, como é que os senhores chegaram a este local? Bom dia e obrigado por conversar com a nossa equipe. Muito bom dia, eu que agradeço. Nós recebemos informações através do nosso serviço de inteligência de que um denunciante anônimo informou que poderíamos localizar uma vítima de sequestro em um dos bairros do município de Guarulhos. Nós dirigenciamos até o local. Nesse local, nós não localizamos nenhuma vítima, porém localizamos dois indivíduos que estariam envolvidos com esse tipo de crime. E um deles, inclusive, recebeu valores em sua conta, transferência dos familiares das vítimas. Através disso aí, a gente conseguiu contato com um dos familiares. Conseguimos contato com um dos familiares. E esse familiar nos informou, inclusive nos mostrou fotografias que os indivíduos mostravam da vítima no cativeiro. Nos informou, passou algumas informações, detalhes de tipo de transferência, conta, o número da conta das pessoas, enfim. E com isso, nós começamos a diligenciar e procurar tentar localizar esses indivíduos e a libertação da vítima. Em determinado momento, com essa movimentação das equipes de rota, os indivíduos optaram por soltar, liberar a vítima. E quando nós chegamos até o local, nós fomos surpreendidos com outras duas vítimas que já estavam também no mesmo cativeiro. A partir de então, e com contato com essas vítimas, eles nos passaram a informação do local exato onde eles estavam sendo mantidos. Uma delas, inclusive, conseguiu nos precisar onde seria esse local, que é esse local que vocês estão vendo. Quando chegamos até aqui, quando fomos fazer a varredura no ambiente, nos deparamos com uma pessoa que fazia a guarda desse local, que, infelizmente, optou por confrontar com a rota e acabou sendo alvejado. Não é resultado que nós esperamos. Os outros dois, como podem perceber, se entregaram, foram presos. Esse indivíduo optou por confrontar com as nossas equipes. E a ocorrência... O desfecho foi esse. Três vítimas libertas, dois indivíduos detidos, um indivíduo que, infelizmente, veio a óbito. Fernando, nós vemos um local completamente insalubre e só mesmo a experiência dos policiais militares da rota para conseguir chegar a esse local. Sim, sim. Contamos com a experiência dos policiais. Esse tipo de crime, infelizmente, está sendo bem corriqueiro, principalmente nessa região aqui com os caminhoneiros. Você pode ver que o local é preparado justamente para manter pessoas aqui. Você vê aqui muito lixo, muita embalagem de droga que foi utilizada, embalagem de marmita, enfim. Local totalmente insalubre, até para a vítima usar o banheiro, algum desse tipo de coisa. Então, é um local utilizado somente para esse tipo de crime. Bem, Casa Grande, é isso. Dois homens presos, um acabou morrendo aqui no local e as vítimas foram liberadas sem ferimentos. A gente está trazendo informações exclusivas para quem está nos acompanhando agora. A polícia, então, libertou homens que estavam no cativeiro. E, Abrão, sempre aquela velha história, né? Seu Questro, com o objetivo claro de fazer transferências bancárias via Pix, porque eles conseguem fazer transferências para contas de laranja e depois esse dinheiro acaba sendo distribuído na quadrilha. Nesse caso, criminoso baleado. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT News.